Salve galera, quem fala aqui é o Edu, começando mais um vídeo no canal do Pássaro Verde, não se esqueça de clicar no botão do like, clica no botão do like, porque o seu like é muito importante galera. Esses periquitos já estão chegando com 6 meses de idade galera, passou voando, e aí, será que eu vou separar os periquitos para reproduzir? Essa aqui é a fêmea, é a mais danada que tem aqui na criação. Galera, vou mostrar para vocês os 3 periquitos que nasceram na minha criação, no dia 23 de maio agora, vai completar 6 meses, esses belos periquitos. Então, vamos lá, esses dois aqui, são os dois que nasceram, essa aqui é a primeira que nasceu, o nome dela é Mel. Esse aqui que apareceu na gravação agora, é o Kikito, e tem o outro aqui, que é o Bart, o Bart, esse é um belo garanhão, esse é amarelão. O Bart já deixou separado, no lado direito, com a mãe dele, que o Bart está muito assenhado, os 3 periquitos, eles, é o mais novo, e é o mais safado que tem. A fêmea também já está safadinha, a sorte dela, que esse macho aqui de periquito, que é o Bituco, ele é fraco para reprodução. Porque se for depender do pai da Mel, o pai da Mel já tinha reproduzido com ela faz um tempo, e os pais não perdiu a nada, mas não pode, né? Eu separei os 3, porque os 3 estavam começando a tretar, principalmente os 2 machinhos. Eu deixei o macho, o Bituco, com o Kikito. O Bituco, ele é o mais tranquilo de tudo, ele é muito tranquilo mesmo, porque ele não reproduz e não bate em ninguém. Agora o Bart, ele está no lazer, né? Está tentando pegar a mãe dele, mas ele não consegue. Porque a mãe não deve dar brecha para ele, a Bela não dá brecha. Mas aí está, né? Está na luta. O ruim dele, que ele não quis ter quietinho para me gravar ele, ele não quis deixar a câmera focada nele, entendeu? Vamos agora. Na época, o pessoal pedia para mim colocar a fêmea com outros periquitos. Falei, cara, não adianta eu colocar agora, porque eles não estão na época, né? Agora sim, estão chegando. Eu posso esperar mais um tempo? Posso. Ainda não sei o que eu faço, entendeu? No momento, eu não vou fazer nada, vou deixar eles aqui. O único que eu vou fazer vai ser o Bart, que eu vou deixar com a mãe dele. No caso, se acontecer uma coisa, se o Bart e a Bela começar a se entrosar, posso deixar. Porque é normal que acontecer uma coisa de pai e mãe. Agora você não pode deixar o irmão acabar reproduzindo, entendeu? Tem que tomar cuidado aqui do Kikito e a Mel, no caso, para eles não acabar reproduzindo. Porque eu sei que o Bituco não vai reproduzir com ela, porque o Bituco está aqui em cima tentando se fazer. Não sei o que ele está querendo fazer, eu sei que está meio estranho. E a Mel, toda hora, querendo fugir para cima por causa do pai dela. Porque o pai dela é o garanhão aqui na criação. Olha ele aí, ó. Está mais ou menos isso mesmo, passando para avisar para vocês aí. E lembrando também que o nome deles é Mel, Kikito e Bart. Esse é o Kikito, Bart é o amarelinho. A feira é a Mel. Beleza? Estou voltando aí a gravar os vídeos longos aqui para o canal. Tomara que vocês estejam curtindo. Comenta para mim qual vídeo que você quer. Esse mês eu coloquei uma meta para me publicar mais ou menos todos os vídeos longos. Com esse aqui vai ficar faltando 17. Vamos que vamos voltar como era antigamente, né? Eu sei que vocês curtem muito o meu conteúdo. Eu não posso deixar vocês em mãos, né? E é isso. Fique com Deus. Seu vídeo que eu curto. Peço desculpa. Não se esqueça. Não esqueça de clicar no botão do like. Porque é muito importante. Falou. Até a próxima. Tchau.